Beleza. É que eu acho que se a gente assistir vai ser mais difícil. Quando o teu chegar no vídeo, avisa que quando o meu chegar também a gente pula. E vice-versa. Hã? Ah, então vamos assistir. Ó, começou o vídeo aqui. Eu vou assistir ele. E eu tô servindo o garçom. Eu tô servindo ali, ó. Cata-h, véi. Ó, tô limpando a mesa ali. Tô com uma dor... Ó, tô com uma dor intestinal agora. Acabei de pisar em cima de um rato. Então é eu. Ah, véi. Trouxe um zumbi na loja, mano. Vai tomar no cu. Que liam? É um zumbi. É um zumbi. Caiu a Arthur, pia. Olha o cara. Levou uma mordida e ainda trancou a porta. O cara é foda, mano. Ih, levei um susto O cara deu uma cabeçada na janela Agora uma dica Eu vou no banheiro masculino Você vai no feminino procurar item Antes que comece a porcadaria Ó, o X corre Ó O R2, ele se prepara Se você apertar o bolinho, ele dá uma investida Se você tiver sem arma O espaço, ele vai pro teu inventário Entendeu? Ó, tem uma arma aqui Aqui ó, tem uma arma É o botão de ação arredondo, eu acho Eu vou pegar um spray aqui Eu só sei esse começo de jogo, o resto eu não sei Banheiro aqui do lado Cadê a chave dessa porra? Ave? Você pegou a chave? Aqui Eu vou entrar na segunda porta Você entra na primeira Entrei no banheiro feminino E você no masculino, o travescão Você tem que apertar o R2 Que é de preparar E o redondo Não Eu acho Sério? Ó, dá uma Vou sair do banheiro Porque eu não queria achar a chave Você tem que ver pra não trocar a chave por item Tipo, deixar a chave do jogo E pegar outro item Ah, velho, abriu a porta Toma no cu Não Você colocou no Very Hard? Não Se você colocou, nós somos fodidos Vamos ter que esperar aquele cara morrer pra pegar a chave dele É, pela velocidade do zumbi não tá no fácil não Deixa eu dar um Lé neles aqui Procurar a chave do caralho Sabia que eu tô usando um spray no zumbi? Tem que vir e clicar em presente Ai meu Deus Olé Uhul Ai É, o fogo amigo tá desligado Ah, meu Deus Eu vou morrer Cadê a chave do caralho, mano? Então clica Abre a porta ali pra nós Essa chave A porta tá atrás de você Ah, vem cá Aqui, ó Não, essa aí não Aqui, ó Segue Essa porta aqui Clica no inventário Clica na chave Aí você abre Vai que eu tô te protegendo, caralho Ai meu Deus Cara, pela pulsação do meu coração eu tô quase morrendo Vamos correr daqui Sai vazado Zumbi entra na porta Pra bater nele só E se tá no very hard é muito mais do que 10 balas Oh, dá uma arma pra mim, caralho Tô do teu lado Corre, tem um zumbi aqui pra você Ó, aqui ó, chega aí Eu vou abrir a porta pra nós enquanto isso Você explora aí, beleza? Explora item, procura item Procura item Procura bala, essas coisas Todo armário dá pra você abrir Uh, achei bala Eu tô pegando água pra nós Cara, vou sair vazada Você vê que os zumbis já entraram na porta Entraram na janela Não, ainda não A porta tá aberta Só você sair daí E vir aqui onde que eu tô Cadê você? Você entrou aqui na outra das portas já? Então, eu tô... Se eu já entrar no corredor Vai ter duas portas E uma terceira E uma terceira no corredorzinho pequenininho Eu tô ali Porra, vai tomar no teu cu Nem vem aqui então Ih, olha os bichos aí Deixa eu pegar essa erva aqui Que eu tenho um negócio pra guardar a erva Cuidado, olha o bicho Vamos sair aqui Vamos sair aqui Que o zumbi tá tentando entrar Zumbi entrou aí? Eu tô naquela primeira porta do corredor Cadê tem uns itens? Tô caçando bala Ih, você não tem bala Tô caçando bala Tô caçando bala Coração de bala que legal, eu posso nossa, que foda então, entre a primeira porta, e essa porta que você entrou ali, que eu mandei, tem uma outra porta no canto de cada parede, entra nela que eu acabei de abrir você entrou na última porta do corredor? ah não, um zumbi você entrou numa porta, tem uma escada? vem aqui que eu tô te esperando aqui eu tô segurando a porta pra o zumbi não entrar se você vê uma porta com o zumbi retardado batendo, eu tô lá você segura o pra frente, na direção da porta e o X ah meu Deus, entrou nossa, três zumbi ih, vou morrer tá e o zumbi retardado carrega rápido caralho, eu vou morrer ai meu Deus petio, você tá onde? qual sofá? Eu tô apanhando 10 aqui, mas tô segurando esperando você pra gente continuar a fase. Por que os zumbis não tão vindo? Eu vou sair no corredor principal ali. Por que você virou um zumbi? Ah, Deus do céu, você quer me matar, caralho? Ah, meu Deus! Pau no cu! Pilantra! Ah, morri! Vem cá, então. Eu vou matar você. Ah! Errou! Vem cá, um bicho do f... Ai, meu Deus! Acabou minhas balas! Ah! Tá aqui seus lixos! Ai, meu Deus! Vou matar você, vim! Tchau, 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 t Obrigado.